Bênção do Beato Donizete, com Padre Aguinaldo José. Um dos salmos mais lindos da Palavra de Deus é o Salmo 22. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Pelos bons caminhos me conduz pela honra de seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da morte, nenhum mal temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão segurança. Preparais a mesa para mim na frente dos meus inimigos. Com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem é onde seguir-me por toda a minha vida. E habitarei na casa do Senhor pelos tempos infinitos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 14, Jesus se apresenta como o bom pastor. É a figura, gente, do bom pastor que mais emocionou as primitivas comunidades cristãs. E é essa imagem do bom pastor e das ovelhas que tanto nos emociona hoje. Lá na época, no começo do cristianismo, sobretudo nas catacumbas, nas sepulturas, lá nos desenhos primitivos, Jesus sempre aparece cercado de suas ovelhas. Trata-se de uma figura que brota do Evangelho, contrapondo-se ao mercenário, ao lobo, que querem apenas destruir, matar, se aproveitar das ovelhas. É o pastor que conduz o rebanho para as fontes límpidas e para as verdes pastagens. É o bom pastor que dá segurança, que conduz o rebanho através do vale da morte. É o pastor que conhece cada ovelha, conhece cada uma pelo nome. Deus é Pai, nós somos seus filhos. Ele é nosso pastor, nós somos as suas ovelhas. Se um dia a gente se extravia, se um dia a gente se perde pelo caminho, Jesus, bom pastor, não nos abandona, mas vai ao nosso encontro. Cura as nossas feridas. Nos carrega nos seus ombros de amor e misericórdia. Que você possa, nesse dia, ser uma ovelha do rebanho de Jesus. Que você possa permitir que o Senhor cure as suas feridas. Que você possa permitir que Ele tire você da região da morte e do pecado. Levando você para as passagens e para as águas refrescantes. Deus ilumine você, que nesse dia você possa louvar o bom pastor Jesus. Oremos, bendito sois Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nossa salvação. E nos reformar interiormente. Concedem-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma e sempre poder caminhar na vida, pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.